Meu coração é para Ti, Senhor Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor O pão e vinho são pra Ti, Senhor O pão e vinho são pra Ti, Senhor O pão e vinho são pra Ti, Senhor O pão e vinho são pra Ti Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor A minha vida é pra Ti, Senhor A minha vida é pra Ti, Senhor A minha vida é pra Ti, Senhor A minha vida é pra Ti Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o existir Me desce o amor Porque Tu me desce o amor Me desce o amor Me desce o amor Me desce o amor